Na RK você encontra moda feminina, moda masculina, moda infantil, bermudas, camisas, calçados, bonés e acessórios. São duas lojas, RK Kids, Avenida Pedro José Cardoso, 59 Centro Cubatão, telefone 13-3372-9144. E a RK Street & Surfer também fica na Avenida Pedro José Cardoso, 32, telefone 3361-3081. A RK Street & Surfer também fica na Avenida Pedro José Cardoso, 32, telefone 13-3372-9144.